Vamos falar de finanças pessoais, peixe, ou não? Diogo e sua grana. Quinta-feira, dia de Diogo Gonçalves, especialista em finanças pessoais, presidente da Rádio Itatiaia, pra gente bater um papo com os ouvintes aqui sobre como cuidar do nosso dinheiro. Não é isso, Diogo? Seja bem-vindo, boa tarde. É isso mesmo, obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a você e a todos. Ô, Diogo, a turma manda mensagem, a turma pergunta e eu tô achando interessante. Semana passada a gente pegou dois ouvintes que... Pô, eu tava com dinheiro pra investir, né? As coisas tão melhorando, pelo jeito. Se Deus quiser. A gente tá ajudando a turma a pensar melhor nesse dinheiro, né? Verdade. Ô, peixe, eu sei que as perguntas já chegaram, sem mais delongas, vamos mandar aí pergunta pro Diogo responder pra turma. Manda aí. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Júnior. Eu me chamo Lúcia e sou moradora do Barreiro. Queria receber algumas dicas de como começar a ter um controle melhor do meu dinheiro. A Lúcia lá do Barreiro querendo começar a controlar o dinheiro. Ou seja, ela não controla, mas ela já tá preocupada. É um bom começo, né, Diogo? Que bom, ótimo começo. O controle do dinheiro é saber quanto que você ganha e quanto que você gasta. É basicamente isso. Eu costumo dizer o seguinte. As pessoas, nem todas, vão ter todo o conhecimento sobre finanças, onde melhor investir, como negociar uma dívida, como tomar as melhores decisões financeiras possíveis. Mas todo mundo consegue controlar melhor o dinheiro desde que saiba quanto que eu ganho e quanto eu gasto. E sabendo quanto que eu gasto é pra onde tá indo esse dinheiro, pra que eu, tomando ciência de pra onde tá indo meu dinheiro, eu defina melhor quais são as minhas prioridades. Parece, gente, super simples, básico, falar que a pessoa sabe o quanto que ganha. Tem mais de 14 anos que eu faço, que eu cuido de finanças pessoais. Muita gente não sabe o quanto que ganha. Quanto mais o quanto que gasta. E quando você enxerga pra onde tá indo o seu dinheiro, você faz gestão daquilo. E aí sim, você toma, ou tende a tomar, as melhores decisões com o seu dinheiro, empilhando ali as suas prioridades. A prioridade é essa, por exemplo, que deveria ser de todo mundo guardar pelo menos 10% de tudo aquilo que ganha. Doutora, a senhora sabe quanto a senhora gasto com um cafezinho por mês ou não? Coloquei ela na situação difícil agora. E quando o Diogo falou, porque quer, assim, né? A gente exerce duas atividades, de advogado e de professora. E aí é um tal de contra-cheque. Eu não sei nem por onde anda meu contra-cheque como professora. E aí agora eu fiquei com vergonha. Ou sabe, não sabe o tanto que cai na conta no final do mês. Mas é legal esse depoimento, porque todo mundo, é muita gente que não sabe o quanto que ganha. E o profissional liberal, ou o profissional que tem duas funções, e às vezes dá aula a mais, ou hora extra, pode gerar um pouco de confusão na hora de se planejar. Porque a primeira coisa é se organizar. Já falei como que é, saber o quanto que ganha, e quanto que gasta, sabendo para onde está indo o dinheiro. A outra ferramenta é eu me planejar. Se a gente planeja as nossas finanças, todos os meses se repetem as mesmas despesas. Com raríssimas exceções, como ocorrem no final do ano, e agora no início de ano, de IPTU, de IPVA, um seguro de carro que está lá em agosto, uma viagem que você vai programar. Então, você, tendo essa organização, entendendo como que você usa o dinheiro, e se programando, você resolve 80% da sua vida financeira. E não saber, muitas vezes eu falo do profissional liberal, por quê? Porque um mês ele ganha 5, outro mês ele ganha 3, um mês ele ganha 7, outro mês ele ganha 2. Ele tem que planejar a vida dele com base na média. Média é, um mês eu ganhei 1.000, um mês eu ganhei 2.000, um mês eu ganhei 3.000. A média é 2.000. Então, eu vou viver a minha vida, ou seja, eu vou fazer aquela ordem de prioridade das minhas despesas com base no que eu ganho como média. Quando eu ganhar mais, eu guardo, quando eu ganhar menos, eu tenho guardado para pagar aquela despesa. Tem um bom exemplo aqui, porque o Anderson, ele dá aula, ele dá treinamento, ele é mestre de cerimônia e tal. Então, Anderson, acredito que a sua vida financeira, um mês é um tanto, é exatamente o exemplo que o Diogo falou. Ele até olhou para mim quando ele falou isso, eu nem sabia. E como é que você faz? Você tem esse controle ou não? Olha, eu te garanto... Dá um bom exemplo aí, Anderson, não está do pé do presidente. Eu te garanto, eu te garanto que, para mim, janeiro é sempre o pior mês. Não é pelo IPTU, pelo IPVA, é porque não temos eventos. Então, o que? O que eu mais faço? Você já sabe que o janeiro é ruim em seus programas. Exatamente. Aí eu tenho que caprichar em dezembro e guardar de dezembro, porque eu já sei que janeiro vai ser complicado. é que isso que é legal. Ele já sabe. Já está no radar. Normalmente a gente sabe, né? Sabe, Júnior. Eu sei que julho, eu vou querer tirar uns diazinhos, porque eu tenho três filhas, férias escolares. Eu vou querer tirar uns diazinhos com elas, para viajar. Eu sei que janeiro, se eu puder, eu também vou tirar uns diazinhos para viajar com elas. Eu sei que janeiro vai chegar o IPTU, o IPVA. Material escolar. Material escolar, uniforme de escola. Então, a gente já tem. Por isso que o planejamento é super essencial e fácil. O maior exercício maior, talvez a única demora seja a primeira vez. Eu montei o meu mês. Esse vai demorar um pouquinho mais. Depois que eu montei o primeiro mês, acabou. É praticamente copiar e colar. Copiar e colar. E acrescentar aqueles pontuais. Que podem ocorrer. Tem mais perguntas aí, Peixe? Manda ver. Pelo amor de Deus. Presta atenção nessa planilha aí. Manda aí. Meu nome é Vânia Ribeiro. Tenho um pequeno capital. Gostaria de estar investindo em uma aplicação. Qual seria a melhor sugestão? Pelo jeito, ela está começando, né? O que você indica para quem está começando? Pequena é relativo, né? Pequena para quem? Para mim ou para a Vânia? Vamos falar que ela tem 3 mil reais. Para quem está começando, eu começaria sempre com renda fixa. Que é aquele investimento que todo banco tem. Que você aplica com prazo e naquele prazo você sabe exatamente o que vai ganhar. Então, além do banco, você tem, por exemplo, tesouro direto. Então, eu vou recomendar dois tipos de investimento que qualquer pessoa que está começando pode fazer. Que é o mais simples possível. Que é o CDB. Que todo banco tem. Aí eu abro um parênteses aqui. Que é uma poupança melhorada, né, Dio? Uma poupança bem melhorada. É, bem melhorada. E que a gente... Só uma atenção. Que esse CDB tem a garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito. FGC. Se tiver a garantia ali, você está seguro, tranquilo. Ou o Tesouro Selic. Tesouro direto é o investimento mais seguro do mundo. Aqui, no caso, é o Brasil. Mas o investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic. Você tem segurança, tem liquidez. Ou seja, você consegue resgatar ali. e ele vai te dar a rentabilidade que a gente ouve falar aí todos os dias. Que é Selic. Que ontem caiu pra R$ 11,25. Saiu de R$ 11,75 ao ano pra R$ 11,25 ao ano. Pra quem tem dinheiro guardado, não foi tão boa notícia assim, né? Diogo, lá no CDB. Você sabe que é assim, pro Brasil é ótimo. Mas falando de finanças pessoais, quem investe é ruim. Quem é devedor é lindo. É lindo, é. Então, é... Mas pro país, de uma forma geral, é bom, né? Mas de forma egoísta, pensando meu dinheirinho tá lá no CDB, não é tão bom assim. Vai pensando que tem mais gente devedor que a gente aplicando? Que bom, que bom. Diogo, pra gente fechar, tem uma pergunta que chega aqui no chat do YouTube, acho que vale a pena fazer. A Aline, ela pergunta assim, boa tarde, investir em fundos imobiliários pra receber dividendos. É rentável? É perigoso? Não sei, parece que a Aline não tá muito por dentro do que é fundo imobiliário, pelo que eu tô vendo, não. Quando a pessoa não sabe muito bem, talvez é melhor não mexer, né? É estudar primeiro, talvez. E aqui, o meu papel é tentar explicar. Tá. Um fundo imobiliário é o seguinte, uma pessoa especialista em mercado imobiliário, a gente chama de gestor do fundo, ele junta, ele vai comprando prédios e prédios e prédios, a gente chama de laje corporativa, né? Prédios comerciais. Então, ele vai comprando e vai alugando. Todo mês, ele recebe o dinheiro desse aluguel. Tô falando de forma bem simplista, tá, gente? E aí, nós podemos ter uma cota daquele fundo. Então, eu vou investir em FII, Fundo de Investimento Imobiliário, pra eu ganhar um pedacinho daquele tanto de aluguel ali. Muita gente que gosta desse mercado imobiliário, de comprar casa, comprar apartamento e alugar, o FII é uma ótima opção. Você vai estar super diluído o seu risco com tanto de imóvel. Vai estar ganhando aluguel sem ter imóvel. Vai estar ganhando aluguel sem ter imóvel e sem ter a dor de cabeça de ficar cobrando aluguel que não pagou, IPTU e tal. Agora, cabe a mim falar do risco. Sim. Lá na pandemia, que nunca mais volte a mim, ela teve... O fundo imobiliário caiu muito. Por quê? Porque ele é o principal componente, na maioria dos fundos, do fundo imobiliário, porque também tem shopping, tem galpão logístico e tal. Mas muito que carrega o fundo são os escritórios comerciais, são esses prédios comerciais. Com a pandemia, todo mundo foi pra casa, home office, com isso, ficou com uma vacância absurda, vazio esses imóveis, consequentemente, aluguel muito menor, rentabilidade desses fundos muito menor. Mas é um bom investimento, sim. Diogo, tem mais perguntas que chegaram aqui, mas infelizmente o nosso tempo terminou, mas terça-feira que vem você está comigo. Tamo junto. É carnaval ainda semana que vem, não, né? Não, ainda não. Só no outro. É um terça-feira. Ó, eu prometo que eu vou guardar as perguntas aqui, tá? Não vou jogar nada fora, não. A gente vai conseguir responder vocês, vai responder todo mundo em algum momento. Diogo, mas quem quiser trocar uma ideia, quem quiser, sei lá, contratar uma consultoria, mandar uma mensagem pra vocês, sempre tá lá no Instagram, tá disponível, né? Diogo e sua grana. Eu sou o Diogo e eu falo pra sua grana. E eu quero dar uma sugestão. Sim. Todo programa, esse é o segundo, vai estar bombando de perguntas. Que bom. Faz o seguinte, se você concordar. Pode, lógico. Me manda essas perguntas que a gente não respondeu. Mando, mando. Eu respondo tudo nos meus stories. Boa, boa, boa. Porque aí na terça-feira que vem, a gente atende o pessoal que estiver ao vivo aqui com a gente. Fechado, fechado. E prestigia os nossos ouvintes, telespectadores queridos. Então tá, tá resolvido. Vou recolher meus contra-cheques, organizar tudo. Pode mandar lá. Ficou vergonha, né, Doutor? Valeu, Diogo. Obrigado. Prazer, gente. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.